Saudações pessoal, fazendo vídeo rápido aqui, estamos aí rodando, não podemos parar e aproveitando e mandando um salve para todos os inscritos do canal, muito obrigado a todos vocês, sempre estamos prestigiando com as suas visualizações, seus comentários, seus likes e vou mudar aqui a forma da câmera para a gente estar trocando uma ideia. A respeito da greve, a greve acabou, mas ainda fica na cabeça de todo mundo, ela vai voltar ou não? E nessa expectativa de vai voltar ou não, fica na cabeça de todo mundo que acabamos perdendo a grande oportunidade de ter revolucionado o nosso Brasil. Por que, Cristiano, perdemos essa oportunidade? Porque nós estávamos com a faca e o queijo na mão. Mas, por medida de estupidez, acabamos perdendo essa grande oportunidade, porque os caminhoneiros fizeram a diferença, lutou para não só ele, mas para o Brasil inteiro, para estar fortalecendo isso aí, em geral, e o que aconteceu? Lembrando, começando um pouco, a paralisação ela foi avisada, ela não foi uma coisa feita assim, tipo, eu vou paralisar geral hoje, pá, não. Então, a coisa aconteceu como? Foi enviado por muitos grupos de WhatsApp, foi enviado em geral para todo mundo, só quem não recebeu é quem não tem WhatsApp ou quem não mexe com redes sociais. Então, dificilmente, mesmo essa pessoa que não tenha redes sociais, o que poderia acontecer? Ela poderia ter ouvido de alguém que estava para acontecer. E, beleza, aconteceu a greve, estava acontecendo. Mas, nós sabíamos que era uma greve, e sabíamos a diferença entre greve e crise, porque a crise é o que nós estamos vivendo, e a greve era uma coisa temporária, era uma coisa que iria acontecer, mas que iria nos beneficiar, entendeu? Mas, o que aconteceu? A galera usou da greve o caos. Ela não soube controlar o negócio, não soube segurar, começou a apavorar, achou que parece que seria o fim do mundo, mas iria ser o recomeço de uma nova, de um novo Brasil, assim dizendo, porque esses caminhoneiros são guerreiros, são brasileiros, vestem a camisa mesmo, não tem medo, não tem canseira nenhuma, roda muito, então, eles teve a disposição de estar fazendo isso, mas, infelizmente, perdemos essa oportunidade. Hoje pode estar até acontecendo uma manifestação entre pessoas, mas, igual essa, essa foi um praticamente histórico, porque essa fez o Brasil parar, imagina se o Brasil inteiro, o Brasil inteiro parasse mesmo, acreditasse, porque parece que faltou crença, porque iria mudar, mas faltou mais opinião de todos. Nós, infelizmente, perdemos a oportunidade de estar nos beneficiando aí de um Brasil mais forte, como assim mais forte? Um Brasil mais forte é um Brasil justo, um Brasil que veja o lado de cada um, mas é triste saber que perdemos essa oportunidade de estar dando caminho, mas a gente está conversando e vamos aproveitar o momento aqui. Então, gente, não sei se vai acontecer isso de novo, às vezes eu tenho esperança que vai acontecer, mas tem que vestir a camisa dos caminhoneiros, tem que vestir essa camisa, porque, às vezes, a gente fala vestir a camisa do Brasil, não tem que vestir a camisa do caminhoneiro, porque eles, sim, têm atitude, eles pensam e eles fazem, entendeu? Não estão puxando o saco de ninguém, eu fico satisfeito de saber que, realmente, eles fizeram a diferença, puxaram, sim, não queria puxar só para eles, puxaram em geral, mas assim que eles viram que o primeiro posto teve gasolina, que nós, tem que falar, eu vou falar nós em geral, porque eu não vou julgar ninguém, então, viu o posto lá e fizeram aquela fila e os preços aumentando e o pessoal aceitando, o que que eles viram? O Brasil está acostumado com isso, com o que o povo brasileiro está acostumado com essa situação? Eu tive colegas, não, na verdade, não é colegas, foi pessoas que eu conheci, pessoas que eu conheci, é, que dizem que estava dando uma desperta, que não ia parar de rodar, mas aí eu falei, como assim, como é que você não vai parar de rodar? é, eu estou abastecendo com, alguns estavam abastecendo até com álcool aí de supermercado, os carros parou, mas outros estavam abastecendo com, como é que chama aquele negócio aí? Caramba, velho, saiu o nome, vocês já lembrou aí, mas eu esqueci aqui, é aquele líquido líquido lá, aqui diz que abastece a gasolina de avião lá, é, nossa, cara, como é que sai assim da mente? É, querosene, é isso mesmo, acho que querosene mesmo, se não for me desculpe, eu acho que é isso mesmo, aí eu falei, cara, quando, estava mesmo rodando com isso? Estou, e quanto você está pagando, nessa querosene, 10 reais o litro? Eu falei, você está doido, rapaz, olha, se já estava ruim pagar 4 e tanto, você está pagando 10 reais o litro? Ah, pode largar para lá mesmo, e disse que estava sendo esperto, aí ficou meio sem graça, né, que a gente está mostrando a realidade, tentando vencer da forma mais saudável, da forma mais honesta, e o cara vem com um ato, disse que herói, herói foram os caminhoneiros, então todos estão de parabéns, não vou prolongar esse vídeo mais, deixe seus comentários aí, quem gostou do vídeo, a gente vai estar fazendo mais vídeos, porque eu sou o motovlog, mas em geral, quando eu estiver na Fiorina, a gente vai estar trocando ideias aí, então forte abraço, e tamo junto.